O Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido da defesa de Alana Brites. Ela é filha de Edson Brites, preso pelo assassinato do jogador Daniel. A morte foi durante a festa de aniversário de Alana, em outubro do ano passado, na casa da família em Curitiba. Alana divide a mesma cela com a mãe, que também é ré no processo. Mas Alana pode sair a qualquer momento.